Sai, tua presença, tua presença Não se detenha se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerar É ele mexendo no secreto da gente Um lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda a vida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que coisa de mim Meda e presença Presença que mexe, confunda com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio da alma e a gente sente Que eu perco dinheiro e perco amigo Só não quero perder Tua presença Jesus, tua presença é o teu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu perco dinheiro e perco amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Senhor, que não pode ser Tua presença Deus, tua presença é o meu remédio